Florianópolis tem a primeira creche do Brasil com padrão internacional de sustentabilidade. A creche Assis, que tem capacidade para atender 200 crianças em tempo integral, foi erguida num terreno de quase 12 mil metros quadrados, com 10 salas de atividades infantis, pátio coberto, refeitório com varanda, banheiros e outros espaços com acessibilidade. A escola está bonita, as salas estavam tudo em ordem, a filha vem feliz, saiu alegre. Uma estrutura toda planejada, uma estrutura que realmente vale a pena colocar a criança aqui. A unidade conta também com dois pequenos bosques com espécies nativas, hortas e parques infantis. Além de um teto vivo, com vegetação sobre a cobertura da área de trabalhos manuais. A creche Assis gera eletricidade própria por meio de energia solar captada com placas instaladas no telhado. Para mim é coisa de primeiro mundo, porque eu, minha filha, nunca frequentaram uma creche dessa. O excesso de eletricidade produzida é transferido para a rede Celesc e entra como crédito para uso de outras unidades educativas. A energia solar obtida é utilizada para aquecer água potável destinada aos chuveiros, cozinha e lavanderia. E a água da chuva também é reaproveitada, nas torneiras do jardim e nos vasos sanitários. Prefeitura de Florianópolis